Vivo um filho que era teu, mas quando me abandonaste E o filho ficou só meu, fruto apenas de uma haste Por ele passa e as passa, que ninguém há de passar Andei ruas, corri praça E o meu filho, e o meu filho, e o meu filho E o meu filho, por crião Lá porque sou mãe solteira, não me atirem o desdém É mãe de muita maneira, com o amor de pai também Fui ao praia do meu corpo, mulher amém a lutar E eu não quis um filho morto E o meu filho, e o meu filho E o meu filho, e o meu filho Sabe andar Sabe andar de pé no chão, com o olhar de quem perdoa É um pai que disse não, porque o não já não é boa A mulher que eu soube ser Foi pelo filho que tive E agora o que acontecer É porque o meu filho vive Se tu hoje queres voltar Sou eu que digo que não Mãe solteira, mas inteira Mãe solteira, mas inteira Mulher que soube parir Tu não estás à minha beira E o meu filho